Essa é a alça dupla para câmeras. Se você precisa de segurança e conforto na hora de escolher uma alça, com certeza essa vai atender às suas necessidades. Você consegue ajustar para o seu tamanho, assim preservando o conforto e a segurança do seu equipamento. Vejam só como é fácil estar utilizando a sua alça. E se você precisar desprender a sua câmera é muito fácil, é só desconectar esses prendedores. Gostou da alça? Eu aposto que sim. Então não deixe de acompanhar as nossas redes sociais para acompanhar mais novidades. Obrigado!